All right, guys! Gatose, me rica, não vai chamar Eu custo e você não vá Você, amor! Por que você vai falar? Gustavo Lima é você Gustavo Lima é você Gustavo Lima é você E você era meu lado Pô, tê e, rir, fê, ouá! E depois, não há! Muito salta! Ele, eu é praimôA, Gata em mim. A guarda é praimôA, Tenta aqui no fundo da minhaade, Ele é dançado, Pumá! Ateneu, só vai lá, Gata em mim, Gama-lá! Gata em mim, Boa! É praimôA, Pumá, O alcô, Cê praimôA, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.